Farinha de linhaça. Eu tenho várias alunas que adoram essa farinha. E aqui na farinha de linhaça também tem suas qualidades que são excelentes, só que ela deixa sabor residual. Então você tá percebendo que a única coisa que vocês vão ter que cuidar é por causa do sabor? Porque tem sabor residual. Então eu não posso colocar uma grande quantidade, senão vai ficar com gosto de farinha de linhaça. Então a farinha de linhaça é rica em gorduras boas, proteínas, ômegas 3, ômegas 6. Então ela traz muito valor nutricional, muita fibra. E a farinha de linhaça, ela também é usada pra outras coisas, né? Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar que muitas pessoas usam pra substituir os ovos. Nossa, mas ela tem tanta liga assim? Sim, ela tem. Por quê? Porque ela tem um componente que se chama mucilagem. Dentro da semente da linhaça tem esse componente chamado mucilagem. E tem um grande, uma grande, corresponde a uma grande parte dessa farinha de linhaça. E aí quando você hidrata a farinha de linhaça, você consegue obter um gel. Porque ela se torna uma mistura viscosa. E esse gel é usado para substituir os ovos nas receitas. Tamanha é a elasticidade que esse gel vai proporcionar pra massa. Então a farinha de linhaça é uma farinha de liga que vai impedir, ajudar a impedir o esfarelamento dos seus pães sem glúten e sem leite. Mas não só o esfarelamento. Sim, função principal, dar elasticidade pra massa, dar liga. E as outras funções? Você viu o que eu falei? Muita proteína, muita fibra, muita gordura boa. Ou seja, além de elasticidade, a farinha de linhaça também vai contribuir para a maciez, para a umidade e para a elevação do valor nutricional das nossas receitas. Mas lembrem-se porque ela tem sabor residual. Então como que eu uso essas farinhas aqui? Todas tem sabor residual. Umas mais, outras menos. Qual é o jeito ideal de você usar as farinhas sem glúten nas suas receitas de pães? Pra ter resultados perfeitos, macios, fofinhos e deliciosos. E com sabor de pão e não com um sabor de uma farinha específica. Você vai usar em combinação. Essa com essa e com essa? Não. Não precisa ser. Combinação de farinhas. Você vai usar farinhas mais neutras junto com farinhas que deixam sabor residual. Por quê? Porque a neutra vai ajudar a baixar esse teor de sabor. Tá? Farinha de grão de bico, por exemplo. Tá bom? Então sempre em combinação. Sempre em proporções menores. Porque senão o seu resultado final vai ficar ruim. Vai ficar com gosto forte da farinha que você usou. Então conheça as farinhas que você está utilizando. E essas aqui dão um resultado sensacional nas suas receitas de pães. Experimenta. Faz um pão aí na sua casa e coloca um pouco dessa farinha aqui. Usa a parte da farinha que está na sua receita, dependendo da função dela. Substitua por uma dessas aqui. Claro que você tem que observar a função. Por isso que conhecer os ingredientes, entender as farinhas é essencial para você ter resultados perfeitos. Exemplo. Você tem esse mix aqui. Só um exemplo. Você tem esse mix, mas está faltando a farinha de grão de bico. Aí o que você faz? Troca a farinha de grão de bico pela farinha de castanha de caju. Será que eu fiz uma troca consciente? Será que realmente essa troca vai funcionar para a receita? E a minha resposta para você é não vai funcionar. Nossa, Gabriela. Mas você acabou de dizer que as duas tem muita proteína, fibra, gordura. Que vai trazer essa maciez e a umidade. Sim. Mas qual foi a função principal que eu falei de cada uma mesmo? Grão de bico, estrutura. Farinha de castanha de caju, maciez e umidade. Principalmente umidade. Ou seja, as funções principais são diferentes. Se eu tiro estrutura e coloco gordura, umidade, o que eu faço com a massa? Desando a massa. Eu não tenho suporte. Eu tiro o suporte da minha massa retirando a farinha de grão de bico. Tá vendo como é simples, mas você tem que saber o que está fazendo? É simples. Desde que você saiba o que você está colocando na sua massa.